Procurando notícias de Unaí Região? Acesse o portal TV Rio Preto www.tvriopreto.com.br Assim como tomar drogas pode desencadear a liberação de dopamina no cérebro, receber e responder as notificações do Facebook e WhatsApp pode colocar os usuários num circuito neurológico de busca e obtenção de prazer. A psicóloga Susan Wenshank explicou num artigo de 2009 que o neurotransmissor dopamina não leva as pessoas a experimentar o prazer, mas provoca um comportamento de busca. A dopamina nos leva a querer, desejar, buscar e pesquisar. É o sistema opioide que faz a pessoa sentir prazer. A dopamina, que é o querer, e os opioides, que são o gostar, são complementares. No entanto, o sistema da dopamina é mais forte que o sistema opioide. Por isso, buscamos mais do que estamos satisfeitos. Com a internet, Facebook, WhatsApp, agora temos gratificação quase que instantânea no nosso desejo de busca. Quer falar com alguém imediatamente? Então, envia-se um texto e ele é respondido pouco depois. Quer procurar alguma informação? Basta digitá-la no Google. Que tal ver o que seus amigos estão fazendo? Vá ao Facebook. Entramos num ciclo induzido de dopamina. A dopamina nos impele de buscar. Então, somos recompensados pela busca, o que nos faz buscar mais. Raíza, você se considera uma pessoa viciada nas redes sociais? Bastante. Hoje em dia, pro dia a dia, é imprescindível? Com certeza, fica sem não. Gabriela, faz falta pra você ficar sem internet, sem Facebook, WhatsApp? Não, eu fico até o dia inteiro, de vez em quando. Então, você não é uma pessoa viciada? Não, não muito. Ah, viciada não, mas eu acho que hoje em dia todo mundo usa por necessidade e também por lazer, né? De certa forma, faz parte do dia a dia, gente. É, de certa forma, faz parte. Hoje, a gente não pode viver sem rede social, porque praticamente tudo faz parte na rede social. Só que, se eu não tiver algo importante, eu consigo ficar tranquilamente. Atualmente, você é uma pessoa despreocupada em relação a isso? Sou, praticamente sim. Só que, como quase tudo no serviço, na faculdade, tudo precisa estar algum grupo social, alguma coisa assim, aí tem que usar, né? Mas não que eu precise usar. Fico, praticamente, eu tô dois meses sem telefone e não me faz falta. Não faz falta nenhum. Não. Gabriel, você consegue ficar mais de duas horas sem mexer no WhatsApp, no Facebook? Não. Faz parte sozinho? Faz. Não tem como mexer, não. Que sensação você tem, por exemplo, você tá querendo mexer, mas tá em lugar sem internet, você começa a dar aquela coisa ruim, então como é que é? Ah, fica mandando mensagem sem internet, né? Aí não tem como. Fica só mandando as mensagens. Pessoas extrovertidas ou mais neuróticas são mais propensas a se tornarem viciadas nas redes sociais. Pessoas conscientes, que são mais organizadas e ambiciosas, têm menos probabilidade de se tornarem viciadas. Outro ponto é que pessoas ansiosas e inseguras socialmente usam mais o Facebook do que aqueles com pontuações mais baixas nessas características. Provavelmente porque aqueles que são ansiosos acham mais fácil se comunicar via mídia social do que cara a cara. Agora, se fosse proposto a alguém que sinta dependente do aplicativo, que essa pessoa ficasse 24 horas sem se comunicar com ninguém, vejo que alguns unaienses responderam. Se a gente propôs, por exemplo, ficar 24 horas, te pagar um valor, você toparia? Não. Não troco meu celular pelo valor, não. O que tem de bom no celular, nas redes sociais, que faz a pessoa ficar viciada nesse sentido? Ah, tem muitas coisas, né? A gente marca os eventos, tudo, toda hora. Se você não tem nada para fazer, você mexe o celular rapidinho, você acha algo. Então, não pode ficar sem, não. Ah, eu toparia, tranquilamente. Não faria falta, não? Ah, faz, mas ninguém morre por causa disso, não. Se alguém te propôs, por exemplo, eu te pago 100 reais para você ficar 24 horas sem mexer, você aceitaria? Ah, não tem como, não.